O que estudar para a CEMED Manaus, Secretaria de Educação da Prefeitura de Manaus? Gente, essa é a pergunta que bateu o recorde, 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 recorde. Fábio, o que eu tenho que estudar para esse concurso da CEMED Manaus? Olha só, gente, uma coisa é o último edital da CEMED Manaus que nós tivemos, tá? Que podemos dizer que ele foi um edital bem básico, assim. No edital, o último que tivemos, só teve ali português, informática, aí uma disciplina, conhecimentos pedagógicos, tá? E a parte específica de cada um dos cargos. Então, se você é professor de português, atua específica de português, matemática específica de matemática, educação física específica de educação física. Então, assim, tivemos exatamente uma coisa bem básica. Pelas informações que eu estou recebendo lá da CEMED Manaus, esse próximo concurso da CEMED não é para a gente se basear muito com o último edital. E sim com o que veio agora para a Secretaria de Saúde de Manaus, que foi a CENSA. Então, assim, é para a gente se basear com o último edital da CENSA. Mas, Fábio, o que a CENSA tem a ver com a CEMED? As disciplinas ali, elas são bem parecidas. Lógico que a gente tiraria lá na CENSA, que a gente teve que estudar a legislação do SUS, e aqui na CEMED a gente teria que estudar conhecimentos pedagógicos. Então, assim, essa aqui é a lista das possíveis disciplinas para esse próximo concurso da CEMED. Prepara aí, anota aí. Português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, conhecimentos pedagógicos, a legislação da Prefeitura de Manaus, e a tua parte de conhecimentos específicos. Então, essas disciplinas são as disciplinas que você tem que focar, colocar a tua energia. Nossa, Fábio, é muita coisa. Não, não é muita coisa. Cada uma dessas disciplinas tem o que a gente chama de ouro, tá? E cada vez mais eu vou trazer esses conteúdos aqui no canal, trazer o que é o ouro, o que realmente você tem que colocar de energia para cada uma dessas disciplinas, deixando de lado aquilo que não é ouro, aquilo que a gente chama de ovos comuns, né? Tem os ovos de ouro e tem os ovos comuns. Mas uma coisa eu te digo, realmente chega forte nesses concursos e nesse concurso AC Médio aquela pessoa que sai na frente. Então, por exemplo, quando sai o edital, pessoal, nós vamos ter muito pouco tempo até a data da prova. O ideal é que você já esteja num ritmo de estudos dessas disciplinas para você não ser pego de surpresa. Então, assim, fica tranquilo, acompanha aqui, comenta, curte aqui esse vídeo, vai lá no nosso Instagram, no arroba sou concurseiro, que eu já estou preparando aqui uma série de conteúdos para te ajudar ao que realmente você tem que colocar de energia para esse concurso público da AC Médio e todas essas disciplinas que estão previstas. Uma coisa eu garanto, a gente vai chegar forte nessa prova e vai sim conquistar a mudança de vida que tanto você deseja para você e para a sua família conquistando a sua aprovação na AC Médio de Manaus. Vamos juntos? Bora? Tamo juntos? Então, ó, vamos lá, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!